Fala pessoal, beleza? O Isidoroz aqui, e hoje vamos jogar Castlevania Order of Ecclesia Vamos continuar aqui É... Apareceu um baúzinho aqui, eles... Tudo que eu pego nesses baús, eles aparecem de novo Então, vamos pegar, né? Vamos lá Ok Ok, consegui ali a garrafa de leite Depois vamos ver pra que servem esses itens Enfim, vamos para a Lighthouse Que é o farol Nossa, uma próxima parada Vamos pra cá Opa, tem um negócio aqui Cheio de espinhos ali atrás, que perigoso E já temos um chefe Vamos equipar aqui Uma massinha, um em cada mão Não, eu equipei errado É... Agora sim, equipei certo Ok Vamos subir aqui Pra enfrentar o chefe Ele é bem simples Olha ele aí Chá Ele gosta de chá, né galera Enfim, vamos subir Eu vou mostrar pra vocês a técnica de matar ele Enfim A técnica consiste em ficar abaixado aqui nesse canto Enquanto ele Desce a garra Ele vai soltar as bolhas Corre pro outro lado E fica batendo desse lado Aí, ele repete o mesmo processo É só isso Mas pelo menos por enquanto É simples Não consigo virar pro outro lado Ok, não tem problema Tá batendo aqui Agora ele vai fazer algo diferente E eu espero ele aqui Eu fico no meio Ele vai dar uma pancada aí É só voltar Ele fica fazendo as rachaduras E a gente tem que fazer com que ele quebre esse teto aí Bom, deixa eu estourar essas bolhas Beleza, ele quebrou Não adianta perder o tempo aqui embaixo Batendo nele Porque ele não vai morrer assim Temos que subir Ok, já temos outra Outro teto rachado aqui Como vocês podem ver Tá debaixo da Hood aí Opa, quase que me acerta ali A bagulhinha ali Enfim Puxei pro outro lado aqui Ok Vamos usar logo o martelão Eu tô sem paciência Vambora Tô louco Quase que eu tomo a pancada dele Enfim Ele já quebrou ali E eu vou continuar subindo aqui Bem no estilo Ok, de novo a mesma Coisa Só que ele vai ter um ataque novo agora Mas vamos ver o que ele vai fazer primeiro A bolha Eu fico aqui Preso aqui no canto Ok O ataque novo é esse A gente fica aqui no canto Superior esquerdo E não tem problema Bom, acabam meus corações Eu não posso usar o martelão gigante Enfim, vou ficar aqui no canto mesmo Vira pro outro lado Vira pro outro lado, Xanon Oh É, esse controlão já não tá ficando muito bom não Enfim, ele já deu o ataque de furia dele Agora a gente vai fazer com que ele bata nessa rachadura ali Muito cuidado pra não ser acertado, é claro Enfim Ele abriu ali Eu vou continuar subindo Eu disse que esse chefe não dá pra matar por métodos normais Aliás, eu queria dizer, né Opa, olha como que eu subi E beleza, eu vou colocar pra baixo aqui Nossa, velho Isso nem dói Nem doeu É, galera Beleza, peguei o baú aqui Que é a medalha do Que eu tenho matado esse chefe sem morrer Eu vou subir Ok, vou aqui pela esquerda Subir, subir, subir E vamos entrar no farol Aqui temos uma glyph Perdão Minha garganta já não tá muito boa Ih, conseguimos um luminátil Sumando uma bola de luz, no caso É uma técnica mágica É uma glyph mágica E não física Então, beleza Ops, calma Vamos descer pro elevador É mais elegante Hehe O elevador que vai nessa velocidade Eu já teria vomitado o meu almoço todo É É, beleza Tem um morador aqui do vilarejo Vamos salvar aqui o O Elgen Obrigado O homem que prendeu você disse alguma coisa? Eu não lembro ouvir É, ouvir sua voz O, ouvir é tenso Mas eu, eu ouvi seus olhos Ele tinha um propósito Eu não posso dizer o que? Se era bom ou mal Isso eu não posso dizer Eu entendo Estou voltando para o vilarejo Estou preocupado com o pai Nicolai E você? E o que que tem eu? Como diabos você conseguiu chegar aqui Com esse equipamento ruim No caso? Venha me ver no vilarejo É Eu Falei Falei Lhe farei melhorias Melhor Eu apreciarei Beleza Ele é o ferreiro da cidade No caso É Ele deve ter passado por esse caminho É A única alternativa A única rota Pegamos aqui A Escama da serpente Que se move E faz Que permite Com que a chama Se mova Livremente Debaixo d'água E Abriu um caminho aqui No canal Calidus Mas depois eu vou lá Vamos para o vilarejo Eagle Hum E vamos procurar pelo ferreiro Que a gente salvou Vamos falar com ele Aquele aqui É Três Iron Ores Com licença Sua armadura é Famifraquina Traga três É Ouros De É Pedras Metais De ferro E nós falaremos Tô tendo um fio aqui De Minecraft Legal Traz aí Três Três Coisinhas de ferro Pra ele Pepitas de ferro E Ele vai fazer Alguma armadura Pra gente Então beleza É Interessante Que eu posso pegar Aqui os baús de novo Como vocês podem ver Peguei uma carninha E agora o que eu vou pegar Um leite Tá É Vou recarregar meus corações Enfim Esse cara tá precisando De um item Que eu esqueci o nome Deixa eu ver Camomila e Rui Beleza Eu não tenho Rui E Eu vou checar Que se tá gravando Porque Já volto Ok galera Tá tudo certo Eu tive Eu tava gravando A última vez E quando eu cheguei Naquele chefe lá O primeiro chefe Que a gente enfrentou O Sirizão lá Eu descobri Que o microfone Tava no mudo Então Eu tive que gravar De novo Ainda bem que Eu não precisei voltar Tudo Mas eu quis dar Uma conferida Né Hum A propósito Já ia esquecendo Vou gravar o jogo Ok Agora sim Estamos Com 100% De certeza Que vai dar Tudo certo Enfim Vamos para o canal Calidus Agora abriu Uma nova rota Aqui E eu vou Por essa nova rota Ih Eu sem querer Cliquei numa No lugar errado Pera aí Não era por aqui Que eu queria vir Mas já que estamos Aqui Então vamos explorar Né Um peixe aqui Hum Ele é fraco Com a espada Opa Conseguimos aqui Um aumento máximo Para Para coração Já vou equipar Aqui a espada Numa mão e o martelo Em outra Isso fica bem melhor E esse item Me permite se mover Debaixo d'água Muito bom Xanã pode respirar Olha Já consegui uma camomila Ali ó O item que o cara queria Agora falta um tal De Rui Eu não sei o que que é Eu não sei a tradução Desse negócio Infelizmente Aliás Eu sei Mas eu não lembro Enfim Vamos continuar explorando Aqui Opa Fui acertada Ali pela fruta Esses peixes são fracos Contra martelada E consegui aqui Um tecido de algodão Alguma coisa do tipo Opa Consegui dinheirinho Dinheiro também é bom Ó Só nessa brincadeirinha Só nessa brincadeirinha A gente consegue encontrar 100 150 Dólares Dólares Que sei lá O gold no caso É uma vela Esse daqui é um item Pra melhorar aí O MP Prós-seguindo aqui Prós-seguindo aqui É Eu fico batendo aqui Pra ver se tem uma Se dá pra quebrar Esse chão Mas eu acho Que não dá não Senão Apareceria alguma coisa Ali no mapa Enfim Vamos ver o que temos aqui É melhor É HP Max Beleza Já conseguimos aí Explorar toda a parte de cima do Canal Cállidos Agora vamos voltar E vamos para a nova área que se abriu Vocês podem ver no mapa Eu já tô numa área mais embaixo Vamos acertar esse bicho aqui Esses Needles aqui são fracos contra martelo Se eu bater com a espada atira 9 Vocês podem ver E faz um barulho estranho Significa que ele é resistente a um certo tipo de ataque Eu tinha esquecido de comentar sobre isso Mas é assim que funciona nesse jogo Eles também tem fraqueza elemental A maioria desses bichos debaixo da água São fracos contra eletricidade Então fica aí a dica aí pra vocês Vamos ver isso aqui Encontramos uma poção Bom Vamos pra cá Temos um bicho ali O Octopus Dark Octopus Eu tô comendo aquele bicho Eu tomo uma bela surra dele Matei ele Vamos continuar subindo aqui Opa, cuidado com esse peixe Sabe que você tentou me morder Eu vou matar você Enfim Opa, cuidado com esse bicho Temos um bicho ali Opa, temos níveis aqui Seguindo aqui o aumento pro coração também Muito bom Vão dar aqui Octopus E o peixe O meu level Muito bom Vamos ver o que tem dentro desse baú É Paradinho aí de algodão aí Que eu esqueci o nome Temos esses fish heads Que são fracos contra a Macir também Martelada Opa Olha, o bicho deu pra uma carninha Beleza Deixa eu ver o que temos aqui Anti-Venom Hum, ok Opa, temos o teletransporte aqui Foi bom ter vindo aqui primeiro Vamos continuar indo pra cá Tem um item brilhando ali Legal Ai Deixa eu bater nesses fish heads Se não me engano esses fish heads Podem dropar um item chamado sal É, sal, exato Eles dropam sal Aí, conseguiu essa feira Depois eu vou ver se é pra vender Eu acho que se é pra vender Vou por aqui por baixo primeiro Vamos lá, vamos acertar Opa Bicho aqui, malvado O que é que é isso? Apareceu o demônio do mar aqui É, tá né E ele dropou uma Glyph Nossa, ele dropou Glyph nenhuma Mas apareceu ali Um negócio de Glyph ali Isso significa que ele dropa Glyphs Hum, interessante Depois eu vou voltar pra capturar Mas por enquanto não Vamos continuar indo pra cá Eu queria que esse inimigo dropasse o sal Porque eu não sei Mas o sal é um item interessante Acho que é algum item pra craftar alguma coisa Fazer, sei lá, alguma coisa Mas enfim, tô perdendo meu tempo aqui Mas enfim, tô perdendo meu tempo aqui Bom Pronto, já matei ele Eu fiquei até calado Aqui Agora tem o caminho por baixo Aqui por cima E eu nem sei por onde eu vou agora Opa Cai aqui Ficou empurralado Vou pegar aqui com esse baú Outra coisa de algodão Legal Temos esses needles aqui É, eu não consigo acertar ele por quê? Tô louco A Shalã ficou olhando pra um lado só Gels Esse é o nome desse inimigo? É Olha, temos uma coisa bem interessante aqui Ah, sim Deixa eu bater nessa Sim, exatamente Aquilo explode E eu vou mostrar pra vocês o que acontece Aí, deixa eu entrar aqui Ok, deixa eu empurrar esse item aqui Como é que eu empurro? Assim? Esse não é o melhor jeito de empurrar Deve haver um jeito melhor Mas eu vou fazer assim mesmo Nossa, vai demorar um ano Pra fazer isso Vocês já sabem o que eu tô querendo fazer, né Pessoal Então, tá Ok, acho que eu já empurrei ao máximo aqui Ah, não deu certo Ok, eu vou tentar de novo Ai, bicho maldito Ai, bicho maldito Ai, bicho maldito Vamos lá, vamos lá. Agora eu consegui. Agora vai, hein? Ae! Conseguimos explodir tudo aqui. E abrirmos uma passagem por cima. E temos uma passagem secreta aqui com três baús. Aumenta a MP no máximo. Hum, uma super função. E aumenta o coração no máximo. Hum, muito interessante. Muito interessante. Muito bom. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Deu um gold e tá, né? Deu um gold. Beleza. Vamos entrar cá. Eu já tô começando a criar ódio pra esses lixinhos, pra eu ter ficado me atrapalhando. Vamos fazer um número novo aqui. Forneus. É, consegui aqui um negócio de algodão. Vamos continuar indo aqui pra esquerda. E temos uma estátua pra gravar o jogo. Vamos gravar. Eu acho que tá dando tempo aí. Vamos fazer uma parada por agora. E se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se gostaram, se inscrevam no canal. Se não for inscrito, no caso. Muito obrigado por tudo. Fiquem aí com esse mais vídeo. Prometo trazer mais vídeo aqui a partir daqui. Muito obrigado por tudo. Falou. Até. E sayonara. Tchau.